Aviso, este vídeo e uma continuação do vídeo passado sobre o juízo final. Jurassic Clips apresenta, o juízo final parte 2, deixe teu gostei e partilhe esse vídeo para ver se abrimos os olhos das pessoas pois Jesus Cristo está voltando. Juízo final final parte 2. O ser humano está em pecado toma a santa ceia, pede a Deus ele dá, porque ele abençoa mesmo, mas o tempo vai passando você toma uma duas, três vezes a santa ceia e nunca confessa e se arrepende de seu pecado naquele dia você estará lá, para ser julgado de todos os seus pecados. O juízo final será no ar, pois a Bíblia diz que se passará o céu e a terra, já são, deixados para trás, e o trono de Deus é tão grande, que não caberia dentro da terra, pois ele é grande, poderoso e eterno. Os livros que serão, apresentados, nos julgamentos final poderá, ser, desde de Gênesis até Apocalipse, e também estará lá o livro da vida presente no grande julgamento. O juízo ou julgamento final não terá um tempo determinado poderá durar mil, cinco mil ou cinquenta mil anos, pois a Bíblia diz que mil anos é como um dia e um dia é como mil anos para Deus, até que se julgue desde de Adão até a última geração humana, poderá levar muito tempo, e diz a Bíblia diz também que o juízo final, será o grande dia do Senhor. O julgamento não será por país, por línguas, ou por pai ou mãe será individual. O Senhor Jesus vai chamar um por um para ser julgado, e não poderá se locomover de seu lugar até que aquele que está sentado no trono termine de julgar um após ou outro. E o Senhor poderá chamar, uma senhora, e ela poderá dizer Senhor o Senhor está enganado, eu não mereço estar aqui Senhor. E Jesus dirá não e você mesma, me diz uma coisa, aqui no livro de registro tinha marcado cinco filhos, e tu só apresentou três onde estão os outros dois. E ela vai dizer, a Jesus eu sabia que o Senhor ia me perguntar isso, pois e Jesus a gente morava na época, no Brasil na época da pior recessão. E nós não poderia criar nem os três Senhor, como poderíamos criar os cinco, aí eu combinei com o meu marido da gente, abortamos os outros dois menininhos. É Jesus vai dizer, tu não sabes, que tu matastes, que você destruíste, duas vidas, que iam nascer não por sua vontade mas pela minha. Tu não sabias, que os filhos que você matou não eram seus mas sim meus. Que história é essa de não poder criar, quem que cuidar dos passarinhos no campo, pois e Senhor Jesus eu sei que o Senhor. E quem é que cuida dos ofos e das viúva, eu sei Senhor eis tu. Jesus poderá mandar um anjo abrir a Bíblia e mostrar, abre-a e me diz ai ó que diz a minha palavra, em referência à comida aos alimentos, ao pão de cada dia. E o anjo vai abrir no livro de Salmos, onde está escrito, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua deserdência me digar o pão. Na casa dos crentes nunca fatou o pão se não tiver alimento e sua casa podes ir na casa do teu pastor, pois ele tem se não tiver Deus proverá o seu alimento, mas não é motivo para, tirar a vida de um filho meu. Bem-aventurado seja vocês meus fiéis pois vivem em união. Você poderá estar condenada porque você abortou um filho meu que não era teu e sim eu se o mandei à terra e eu poderia sustentá-lo, muita gente se não se cuidar poderá ser jogado no lago de fogo. Uma criança que estava nascendo em teu ventre que não era seu mas sim, de Deus o Jesus tem misericordia de nós, sem tu não somos nada meu Deus louvado seja Deus. Deus poderá chamar outra mulher e ela vai dizer porque estou aqui meu Deus, a você cometeu tantos pecados, e ela diz quais Senhor Jesus, diz aqui que você, casou sem ser mais virgem. E tu entrasse na igreja de véu e casou do mesmo jeito como se fosse uma moça pura. Tu engasse meu anjo, vizesse ele realizar o casamento. Você enganou seu esposo, seu sogro. Seus pais, você enganou até mesmo os seus pais, mas a mim você não enganou, porque a mim ninguém me engana. Alguém que pensa que ser crente e fácil, está enganado. E difícil ir para o céu pois vivemos em um mundo decaído e cheio de pecados, mas temos que manter a fé em Deus se esforçando o máximo para escapar do caminho do mal. Mas ser crente significa renunciar a tudo ao mundo aos convites, aos chamados de muitos amigos, como por exemplo vamos beber, vamos passeia com a gente, não devemos esquecer isso e prosseguir com Jesus Cristo, pois ninguém que está assistindo a este vídeo deseja perde sua salvação para o diabo, temos que renunciar o mundo pois Jesus venceu o mundo. Significa deixar os jogos, os vícios, as paixões errados, os caminhos errados e voltar para Cristo e carregar tua sua cruz, pois, tu meu amigo e minha amiga não tem nada a perder com ele só a ganhar. Se você que estiver me assistindo não for cristão ou cristão ou então deseja aceitá-lo para, servi-lo e ter uma vida melhor, uma vida mais alegre e mais, em paz, mais seguro de si próprio sabe porque estou fazendo isso e porque eu Jedias Arthur do canal Jurassic Clips, decidir que Jesus seria, meu salvador e ele irá governar minha vida, e me dar, benção, que eu jamais pensei em receber, pois com Cristo nada se conseguir, Jesus e o caminho a verdade é a vida e ninguém preste atenção ninguém vem a Deus senão por Jesus Cristo, na Bíblia diz venha todos aqueles que estão cheios, é sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Caso não teve a oportunidade de aceitá-lo ou não quis, pois tem vergonha ou medo, faço tudo o que eu fizer amigos, Senhor Jesus, peço que me perdoe por todos os meus pecados, e joga todos eles no mar dos esquecimento, Jesus peço que escreve meu nome no livro da vida, por favor Senhor Jesus, quero nesse momento convidá-lo meu Deus a entrar em minha vida, e que por favor tire de meus ongros esse peso, pois eu não suporto mais, Jesus tem misericórdia de mim meu Deus, nesse momento me arrependo de meus pecados, eu reconheço agora Senhor que sou pecador, Senhor por favor me salvar, Jesus eu confesso com meus lábios o Senhor e o meu salvador, obrigado Jesus por ter morrido por naquela cruz e nada aqui nesse mundo, e mais importante que o Senhor me livre de todo o mal, obrigado Senhor Jesus amém. E que Deus os abençoe, e fique com a santa paz, de Deus amém.